O Antônio Rodrigues Silva, conhecido por Tatuzinho, e o Silverlane Barbosa Lima, conhecido por Marcelo. Aí na casa desse rapaz, conhecido por Tatuzinho, foi encontrada essa quantidade de maconha, eles foram trazidos para cá, estão sendo autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas e há indicativo da participação desses indivíduos na prática de alguns roubos que aconteceram aqui no município de Codó. No quilombo 17, a prisão também da Polícia Militar, ela conduziu dois rapazes aqui para a delegacia, o Deleon da Silva Borges e o Fábio Honório Gonçalves. O Deleon inclusive já tem passagem por homicídio e posto ilegal de arma de fogo no município de Caxias. Eles foram apreendidos com aproximadamente 100 gramas de maconha, mais de 100 gramas de maconha, 400 reais em dinheiro, aproximadamente, em notas trocadas. Estão sendo autuados aqui em flagrante pelo tráfico e associação para o tráfico de drogas e é isso aí, permanecerão presos à disposição da justiça.